Olá, pessoal! Eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. Hoje, então, nós vamos para a nossa segunda e última aula da semana 9 de literatura, onde nós vamos falar sobre o modernismo em Portugal. Então, preciso que vocês peguem o livro de vocês lá na página 149. Lá nós temos, então, no primeiro exercício. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezar, quantas noivas ficaram por casar, para que fostes nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo os deu. Mas nele é que espelhou o céu. Esse poema aqui a gente leu na aula anterior, né, gente? Então, nós temos ali. O poema de Fernando Pessoa se refere à conquista dos mares pelos portugueses, o início da era moderna. Se os resultados finais mais conhecidos dessas grandes navegações forem a abertura de novas rotas comerciais em direção à Índia, a conquista de novas terras e o espalhamento da cultura europeia, alguns dos elementos desse contexto histórico, cuja articulação auxilia na compreensão das origens dessa expansão marítima, são. Então, letra A, o avanço das técnicas de navegação, a busca do mítico paraíso terrestre, a percepção do universo segundo uma ordem racional. Letra B, o mito do abismo do mar, a desmonetização da economia, a vontade de enriquecimento rápido. Gente, só voltando lá na A, ele fala de busca do paraíso terrestre. Na verdade, eles nem sabiam o que tinha. A frente dos mares, tá? E na letra B, tem a questão do mito do abismo no mar. Realmente, eles acreditavam que os mares, então, eles terminavam em um grande abismo. Aí, ele fala da questão monetária da economia, a vontade de enriquecimento rápido. Realmente, era uma questão econômica, mas eles não sabiam se haveria esse enriquecimento rápido. Letra C, a busca do ouro para as cruzadas, a descentralização monárquica, o desenvolvimento da matemática. Também não. Letra D, a demanda de especiarias, a aliança com as cidades italianas, a ânsia em expandir o cristianismo. Ouê, o anseio de crescimento mercantil, os relatos de viajantes medievais, a conquista de Portugal pelos mouros. Gente, a letra D é a correta? Porque fala demanda de especiarias. Por quê? Eles precisavam de mais, então, eles resolveram, pera, aqui a gente vai para as índias, e se a gente for por ali? E essa aliança com as cidades italianas, para eles poderem se aventurar pelos mares. E a ânsia de expandir o cristianismo também. Por quê? Tinha-se essa vontade, então, de que Portugal e toda a igreja católica, na verdade, tivesse um domínio maior. Então, a certa é a letra D. Número 2. A leitura de mensagem de Fernando Pessoa permite a identificação de certas linhas de força que guiam e, até certo ponto, singularizam o espírito do homem português, dando-lhe marca muito especial. Dentre as alternativas a seguir, em qual se enquadraria melhor essa ideia? Ou seja, esse espírito singular do homem português. Letra A. Preocupação com os destinos de Portugal do século XX. B. Preocupação com a história político-social de Portugal. Letra C. Recorrência de certas constantes culturais portuguesas como o messianismo. Letra D. Reordenação da história portuguesa desde Dom Sebastião. Ou E. A marca da religião católica na alma portuguesa como força determinante. Gente, em mensagem, né, que faz parte ali do poema que a gente leu anteriormente, ele está falando, então, nessa questão de, tá, beleza, o que a gente tem de grande? O que aconteceu nos mares? Então, gente, aqui nós temos a letra A como correta, essa preocupação com os destinos de Portugal. Justamente porque, se a gente já teve tantas tragédias anteriormente, será que agora isso não podia continuar? De forma ruim? Número 3. Nós temos lá o primeiro texto, uma tirinha do H. Acho que o mundo é redondo. É mesmo? Vou levar você a um oculista. Texto 2. Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no universo. Por isso minha aldeia é grande como outra qualquer. Porque sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. A tira de Agar e o poema de Alberto Caeiro, um dos heterônimos de Fernando Pessoa, expressam com linguagens diferentes uma mesma ideia. A de que a compreensão que temos do mundo é condicionada essencialmente. Letra A. Pelo alcance de cada cultura. B. Pela capacidade visual do observador. Letra C. Pelo senso de humor de cada um. Letra D. E pela idade do observador ou E pela altura do ponto de observação. Gente, ali ele fala que ele é do tamanho que ele vê. Ou seja, ele está falando da sua capacidade de ver. E a mesma coisa acontece ali. Por quê? O H ele fica, tá, mas onde que você está vendo o mundo redondo se eu só estou vendo coisas planas? Então, por isso, gente, a certa é a letra B de bom. A número 4. Leia os textos a seguir para responder a questão. Nós temos lá. Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos. E com as mãos e com os pés. E com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la. E comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto e me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes. Sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Sobre o guardador de rebanhos, é incorreto afirmar que Alberto Caieiro apresenta uma ordem de valores que vai sendo resolvida paulatinamente. Letra B. Mostra o sentimento do autor voltado para a natureza e as coisas puras. Letra C. O encadeamento dos textos que se seguem evidenciam um acaso de inspiração. Letra D. A simbologia do rebanho representa o limite da existência humana na qual está a liberdade. Ou E. É constituído por textos escritos sob o heterônimo de Fernando Pessoa. Alberto Caieiro. Gente, ali a gente sabe que quem escreveu foi realmente o Alberto Caieiro. E daí, gente, ele está trazendo coisa após coisa? Ou seja, de forma, né? A ordem de valores vai sendo resolvida dessa forma? Não, gente. Então, a que está incorreta ali na número 4 é a letra A. Seguinte texto, que também é do guardador de rebanhos. Da minha aldeia, vejo quanto da terra se pode ver do universo. Por isso, a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer. Porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Nas cidades, a vida é mais pequena. Aqui na minha casa, no cismo desse outeiro, na cidade, as grandes casas fecham à vista a chave. Escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para longe, de todo o céu. Tornam-nos pequeno, porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar. E tornam-nos pobres, porque a nossa única riqueza é ver. Nós temos ali, a partir da oposição entre campo e cidade, estabelecida no texto, conclui-se que o eu lírico. Letra A. Rejeita a vida bucólica em favor das riquezas materiais disponíveis na cidade? Não, isso vai até contra o que o Alberto Caieiro traz. Letra B. Barroco. Dado a predilição da poesia religiosa por temas relativos ao campo e ao pastoreio? Não, gente. Na verdade, aqui, ele não está preferindo uma poesia religiosa. Letra C. Arcadismo. No qual o autor-pastor sintetiza as ideias de uma vida simples e equilibrada? Sim, gente. Justamente porque essa vida vai ser plena, assim como a gente viu lá no arcadismo, na natureza. E na letra D, ele fala do romantismo, onde ele tende a se voltar com o saudosismo ao passado na nação. Então, essa também não pode ser. Número 7. Para responder a questão, leia o poema mais português. Vocês vão decorar esse poema de tanto que a gente está lendo ele. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezar, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Com base no poema, assinale a alternativa incorreta. Letra A. O poema de autoria de Fernando Pessoa, um dos mais célebres escritores de língua portuguesa, que deu vida a três famosos heterônimos, Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Carreiro. Correto? Letra B. Mai Português foi retirado de mensagem, único livro publicado em vida em língua portuguesa por seu autor. Autor. Obra que já tematiza a decadência lusitana percebida no início do século XX. Letra C. O poema trabalha com a ambivalência simbólica do mar, uma vez que ele foi palco de grandes conquistas lusitanas no período das navegações, mas também representa um cenário tenebroso de naufrágios ou outras desgraças. Letra B. Os versos, de certa forma, questionam a glorificação lusitana do tempo do Império, já que lança indagações a respeito dessa era de ouro. Por isso, podemos considerar este poema como um contraponto ao épico e nacionalista Lusíadas de Camões. Letra D. Letra E. Por ser modernista, observamos que este soneto rompe com a tradição literária apresentando métrica livre, ainda com rimas emparelhadas. Então, Sal, Portugal, A, A. Choraram, rezaram, A, A. é bebê. E casar, marco, CC. Ou seja, gente, a que está errada aqui é a letra B, falando que foi o único livro publicado em vida pelo Fernando Pessoa. Essa informação não está correta. Bom, gente, concluímos aqui, então, mais uma semana de literatura. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula.